E aí pessoal, beleza? Uma dica, o vídeo de hoje tem tudo a ver com as cores do meu boletim Gantress 566XS Vita, acompanha aí E aí pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam tudo bem Então tudo bem Esse aqui é um cubo que foi muito difícil pra mim conseguir, tá? Primeiro porque ele é caro Segundo porque o Correios extraviou o meu cubo Então ele passou duas semanas e eu achando que estava totalmente perdido E o que eu fiz? Consegui comprar outro Então eu tenho dois E um deles vai ficar à venda Se alguém tiver interesse é só me procurar Eu não vou colocar ele na loja por ser um cubo de edição limitada, tá? Esse aqui é o Gantt 356XS Vita Ele é uma edição limitada de 200 unidades só, tá? Não foram produzidas mais de 200 Na verdade foram, mas só foram vendidas 200 unidades aqui Tipo, fora da China Esse aqui vem com um cartãozinho, né? Número de série O meu é 666402 Aqui está o cubo E aqui os acessórios Ele já está com o adesivo BioCube Porque eu tirei algumas fotos com ele já, tá? Mas eu não mexi nada nele, não lubrifiquei nem nada Só está com o adesivo Vamos deixar aqui e já vamos abrir ele, tá? Vamos ver aqui os acessórios Ele vem com os acessórios do XS, né? Que é a bag O manual, ele normal Então a gente já conhece O acessório da chave, aquele que vem verde, tá? Então isso aqui é bem legal Eu vou mostrar pra vocês melhor Vem o manual normal Com sistema de ajuste, como funciona Do XS No manual não vamos ver Já estou cansado Essa bag azul também já está muito saco cheio de ver Todos os cubos vêm igual, né? Eles não são capazes de fazer uma bag verde, né? Podia ter feito uma bag verde Tipo, pode fazer uma outra bag Tipo, igual essa Só que da cor do cubo, né? Verde É limitado, só 200 Não custa fazer 200 bag Já estamos pagando um rim pra comprar um cubo Revolts Aqui está o... Vamos dar um foco Aqui está a ferramenta de compressão e tal Aí aqui Vem dois jogos de stickers Fulbright Um deles nós vamos colocar Eu nem vou fazer enquete Porque o cubo é meu E eu quero colar os adesivos Então a opinião de vocês não me importa, tá? Vou colar e pronto Depois se vocês acharem que ficou ruim Aí a gente tira Porque tem outro Então não tem problema se jogar um fora Mas ele é bem mais bonito sem adesivo Mas eu vou colocar porque eu quero usar ele pra fazer uma solvice Então eu vou colocar os adesivos ainda neste vídeo Aqui está o cubo Espero que vocês tenham gostado aí da minha demonstração de amor pelos meus inscritos, tá? Eu admiro muito vocês por me aguentarem tanto tempo Eu nem sei como eu tenho tanto escrito aí Já tem 1600, eu acho Não sei como vocês aguentam ficar me assistindo Aqui tem o cubo, tá? Tem aqui o logotipo já que eu... Vamos abrir aqui por esse lado que não tem o logotipo, tá? Não atrapalha Então aqui está o cubo, ele é realmente muito bonito No último volume, tá? Os detalhes dele são incríveis Ele é super bom de girar Muito leve Muito macio Tipo, é fantástico Eu acho que ele é melhor que o XS normal, tá? Não sei se é pelo tipo do plástico Não sei explicar, mas ele é incrível Aqui dá pra ver que ele vem com a mola Que ela... Ele vem com aquela mola transparente, tá? Vem com a mola transparente E vem com essa pecinha Eu acho que é da mesma cor, né? Nossa, não é da mesma cor, parece Então tem que tomar cuidado Porque uma é mais solta que a outra, né? Então tem que tomar cuidado com isso Então... Vamos ver aqui a parte dos ímãs Aqui tem o sistema de ímãs Que é igual ao do XS normal, né? Mais na ponta E tem a parte do meio aqui Mais pra baixo também É o mesmo sistema também Eu acho que ele já vem no meio Ele já vem no meio Em todos os lados Muito bom Então pessoal, vamos adesivar Esta criança Em três Dois Um E aqui está Adesivado Não ficou perfeito Pois Eu estava com um pouco de pressa Mas Ficou legal, tá? Vai dar pra fazer umas sols Ele ficou Bem legal de mexer Super leve O giro bem levinho O cubo em si já é bem leve Então eu vou fazer Certamente um vídeo de sols Desse cubo Provavelmente em outro vídeo, tá? Mas Vai ser bem divertido Porque Porque ele é muito bom de usar, tá? E até não ficou muito difícil De identificar as cores, tá? Ele ficou bem legal Tipo Curti muito Eu vou tentar gravar um outro vídeo de sols Com ele E com outros cubos também, tá? Que vocês me pedem pra gravar Que eu já mostrei ali O 356RM Eu acho que os WRM Da versão cubical O ProShop e o Engsturn E era isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E não esqueçam que Eu tenho um outro desse aqui ainda, tá? Se alguém quiser comprar Logicamente ele não é nada barato Porque ele é muito raro E foram produzidas Muito poucas unidades Para fora da China, tá? Foram, na verdade 200 unidades para o mundo Fora da China Então É bem difícil de encontrar esse cubo E quanto mais tempo passar Mais ele vai valer Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um abraço E aí E aí E aí E aí E aí